Episódio passado, o Luquinhas fez sua estreia nos profissionais do País Sandu, na Copa do Brasil contra o CRB. E a melhor coisa que poderia acontecer, aconteceu. Ele fez seu primeiro gol nos profissionais, seu primeiro gol da sua carreira. E também no jogo de volta, ele acabou marcando seu segundo gol, um golaço. O problema foi que depois eles pegaram o Atlético Mineiro e aí não teve como parar o time de Hulk e companhia. Infelizmente, o País Sandu se despede da Copa do Brasil na segunda fase. O foco todo agora é na Série B. Vai começar a Série B, mano, e a gente já tem o primeiro jogo contra o Guarani. Então só pra dar uma olhadinha aqui na primeira rodada da Série B. E não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal pra dar o apoio pra série. Só depende de vocês dela continuar firme e forte. Notícia boa é que a gente aprendeu o passe em profundidade, isso vai nos ajudar bastante. O que vamos focar agora no treino é o chute de primeira. A gente vai prestar também de 100 dias para adquirir essa habilidade. E com o resto aqui, a gente vai deixar exatamente assim. Chegamos também a 70 de classificação em geral. Temos 4 jogos, 2 gols marcados. E o treinador continua confiando na gente. Então a gente vai ser titular para o jogo de estreia. E vai exatamente assim o País Sandu de Hélio dos Anjos contra o Guarani de Humberto Louser. O destaque do time deles é o Kaique, 74 de classificação em geral. E o Xai, olha o Xai tá ali, mano. Bola tá rolando, vamos lá, nossa estreia na Série B. Que seja uma boa Série B pro País Sandu. Já conseguimos um giro aqui. Boa bola. Ia tentar o chute. Bora, bora pra cima. Não carregando, tem no meio aqui, ó. Isso. Ai, foi um pouquinho atrás, deu certo. Vai chegando o País Sandu. Nicolas faz o cruzamento. Vamos entrar na área. Vai dar, não vai dar. Chegou, chegou. Dá suporte aqui. A gente dá um giro. Faz a finta. Vamos tentar de direita. Chegou na dividida. É falta pro País Sandu. A gente arranjou ali, mano, uma boa. Ah, não. O Juizinho falta pra eles. Vamos dar uma olhadinha de novo? Pô, foi falta em mim, tá. O cara acertou meu pé primeiro, pô. Guarani chegando. Tem a oportunidade de bater. O Isolô. Que sorte, mano. Os caras foram pelo meio da zaga. País Sandu vai tabelando pelo meio. Vai se apresentando pro jogo. Vou tentar de fora. Dar o chute no ângulo. Golaço! Que que foi isso, Brasil? Que batida. Que golaço do Camisa 8. Um chute impressionante. Uma batida muito forte. Vi que tava com espaço, né? Mas assim, cara, os caras não tão pressionando aqui, ó. Então a gente girou. Tava de muito longe, né? Acho que eles não esperavam que a gente acertasse esse chutaço também. Um chute indefensável pro goleiro do Guarani numa boa jogada do País Sandu. Olha lá. A liberdade que a gente teve pra girar o corpo. Pensar que não ia fazer. E aí, mano. Toda a qualidade do chute fora da área também do Camisa 8. Que felicidade. Que batida linda, hein? Aí, ó. País Sandu com liberdade. Será que a gente arrisca de fora da área de novo? Chute a bomba, mano. A gente tem um chutezinho forte, viu? Que isso? A gente escapa bonito da marcação aqui. Deu um giro. Foi pra cima. Vamos soltar a bola. Difícil tirar a bola do Camisa 8, hein? Ah, passa errado. O País Sandu vindo de novo. Vamos lá. Isso. O que o time vai fazer? Segurou. Capamos aqui. Tocou. Bola vai chegando a gente. Vamos bater. Bateu. Escanteio. É isso. O País Sandu vai criando muito. Vai jogando bem na sua estreia na Série B. Escanteio. Vamos ficar aqui mais pra entrar da área. Olha só. Foi lá atrás. Bola é nossa, hein? Pode vir aqui, filho. Ah, passe ruim, mano. O time passa mal demais às vezes, velho. Falta pra eles. Falta perigosa. Vem bola na área. Podia ter que cobrar direto, hein? A gente tomou um golzinho igualzinho desse contra o CRB. Tô aqui, filho. Aí. Escapa bem. Escapa bem o País Sandu. Vamos lá. O time sai tocando bem. Trabalhando bem a bola. A gente protege. Aí, perdi. Final de partida. Nossos primeiros três pontos logo na estreia. O País Sandu começa bem. Eu falei. É um time organizadinho. E com o golaço do Lucas. E com isso, na primeira rodada, a gente tá na quinta posição, né? Olha só. Amazonas tá em primeiro. Estreou vencendo de 4x0. Coxa em segundo. CRB. O time que a gente eliminou na Copa do Brasil também em segundo. Depois vem em Ceará. E quem está na última posição é o Vahí, que tomou de 4 do Amazonas. Inclusive, a gente deu a nossa primeira entrevista. Olha só, mano. O menino vai começando a conquistar o seu espaço. Falando em espaço. A gente realmente acha que roubou o espaço no meio campo ofensivo do País Sandu, né? Titular absoluto nos últimos jogos. E continuamos aí agora contra o Brusque, que vai ser uma partida difícil fora de casa. Pelo que eu tô vendo aqui, o melhor jogador do time deles é o lateral esquerdo e o goleiro, né? 72-73 de classificação geral. E o Brusque iniciou aí a sua trajetória na Série B com um empate. Então, eles não venceram até o momento. Vamos pra segunda partida agora. E a bola já tá rodando mais um jogo da Série B. E eu tenho que arrumar essa bola aí, né, mano? Que essa bola não é do Campeonato Brasileiro da Série B. Vai vir a marcação... Opa, opa, opa! Os caras já chegaram batendo, hein? Já veio marcação dupla. Olha só a cobrança de falta do time, mano. Doideira, né? Tentei deblar aqui e o cara não deu, né? Viajei. Boa recuperação anti-domina. Tenta o tapa lá na frente pro Nicolas, foi torto. Vem de novo. Bom tapa agora aqui pro 14. Vamos dar aquela olhada. Tenta trazer pra perna direita. Não, não, não. Dribble errado, drible errado. Vai, Sandu continua em cima. Continua bem na partida. Bola pro Nicolas. Ele vai brigar, vai brigar. Pegou o goleiro, ó. Segura. Uma escapadinha. Calma, vamos tocar a bola. Isso. Passa lá pra eu fazer o passe. Tem um chute no ar. Ele provoca. Segura a bola. Vai tocando. Vai chegando. Aqui o Paissandu. Olha o cruzamento. Bola pro Nicolas. Ele não acreditou, hein? Ele não acreditou. Boa bola. Aqui, ó. Isso. O time trabalha. Vamos tocando. Escapou. Vai bater de esquerda. Pensei que o Juiz ia marcar a falta. O nosso drible foi lindo, né? Abrindo espaço pro chute. Mas o chute foi torto demais. O Paissandu bem de novo, né? Outra partida boa do Paissandu, mano. Nicolas. Vem o Paissandu já pro segundo tempo. Vai vir cruzamento. O que ele vai fazer? Vamos ver. Levou. Faz o cruzamento. O Nicolas vai fazer um golaço. Um golaço do nosso parça Nicolas. Que batida e que jogada do nosso ponta também, hein? Olha, boa bola lá na ponta. Ele carrega com uma liberdade impressionante. A gente tava fechando na entradária, ó. E aí o Nicolas também tava muito bem colocado. É 1x0 para o Paissandu. Olha só o Brusque vai chegando. Chega com perigo. Vem por baixo. Tá com uma liberdade incrível. Empata no lance seguinte. Aí é que não pode, time. Aí é que não pode. Faz o primeiro. Os caras não estavam jogando nada. No lance seguinte que a gente faz o gol, eles conseguem empatar. Aí não pode, né? O Brusque empata. Mas a defesa... Olha o buraco da defesa, mano. Que isso? Vamos ver se o Paissandu já tá vindo, ó. Nicolas. Nicolas. Tocou. Olha o chute pra fora. Eu pensei que ia entrar, velho. Olha o Brusque. O Brusque quer a virada. Chegou dois em cima. Vem o contra-ataque. Bola pro Lucas. Tocou no Nicolas. Nicolas, tenta o giro. Olha o chute! Salva o goleiro. Chegamos bem. Chegamos bem. Escanteio. Vamos ficar aqui no meio da área mesmo. Vamos ver o que vai rolar. Vem o cruzamento. Cabeçada, mano! Raspando! Nossa, raspando, velho. Não é possível. Olha lá. Cara, a gente vai empatar esse jogo. Nunca acredito. A gente deu uma amassada forte no Brusque, velho. Mas é forte. Boa jogada nossa. Abrimos lá na ponta. Vamos ver o que ele vai aprontar. Foi pra cima. A gente tenta sair pelo meio. Achou o Nicolas. Rola a tabela. Tocou atrás. Vem de novo. Tá difícil. Ah! Filho, não faz isso, mano! Cara, olha o tempo. Não, 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 não. Tira daí. É só acabar o jogo. Finalmente, o juiz Apita já tinha estourado os acréscimos. Cara, um a um foi um resultado ruim pra gente. Porque o Paysandu foi muito melhor que o Brusque. Só pra vocês terem noção. Cinco chutes a gol contra um. Resultado final, um a um. O empate fica na sexta posição com quatro pontinhos. E o Amazonas realmente vai voando, cara. Ganharam mais uma partida de 4 a 0. Os caras vão liderando com seis pontos. Com oito gols de saldo positivo. O time agora se prepara pra enfrentar a Chape. E depois temos o jogo contra o Santos, cara. Isso aqui vai ser doideira, tá? Enfrentar o Santos na casa dos caras. O time está descansado. Pensei que ia estar cansado. Mas está tudo certo. E a gente continua titular. Mano, o treinador tem confiado tanto no Lucas. Que ele botou o Robinho, que é da nossa posição, pra jogar de volante. Só pra vocês terem uma ideia. Destaque da Chape é o Pedro. 74 no ataque. Também tem um Eduardo ali, zagueiro, com 74. Vamos lá, hein? Já veio aqui nervoso da Chape em cima da gente. Chape já vem pra cima, hein? Dez minutos de jogo. Os caras são os primeiros a vir pro ataque. Boa. Vamos já sair jogando, ó. Boa bola. Tinha dois ali. A gente conseguiu fazer o passe. Yuri no ataque hoje. Boa. Trabalha bem o Paissandu. Boa bola. Vamos bater de direita mesmo na trave. Que que é isso? Rapaz do céu. O Paissandu armou um ataque lindo, rápido. Com tabela. Olha isso. Agora, ó. Que bola. Que bola. Quase um golaço. Vai ficar com a gente. Vamos tocar lá, ó. Isso. Já solta a bola de novo ali. Paissandu. Bem bem. Rapaz, que jogada. Cruzou. A gente vai chegar. Fechado batendo pra fora. Não, 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 não. Olha isso, velho. Outra linda jogada do Paissandu. Só que aí, mano, não batemos bem, né? Bola na frente. Vai brigar aqui. Bola com o Robinho. Marcação fechou. A gente dá uma penteada. Tocou. Tem dois em cima. Tem que soltar a bola rápida. A marcação da chave tá bem forte. Olha, tem lá na frente, ó. Yuri veio buscar. Já tocou. Vem trabalhando, Paissandu. Boa bola. Opa, 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 seu juiz. Tinha que ter caído, né, mano? Tinha que ter caído que dava pra rolar um pênalti ali. Não caiu. O juiz nem olhou pro lance direito. Olha a Chape chegando. Bola nas costas do lateral. O cara consegue girar. A gente tá aqui tentando ajudar. A marcação, boa. Ai, ficou com eles ainda a bola. O que é isso? Cruzamento. Cabeçada, meu pai amado. O que é que foi isso, velho? O que é que foi isso? Boa bola. Vamos soltar a bola que a marcação tá apertada. Paissandu vai tocando rápido. Boa bola. Segura, deixa ali. Boa jogada. Olha o Paissandu chegando. Bateu bonito na trave de novo. Impressionante, cara. Impressionante. A gente fez a finta pra cima ali, ó. Deixou o cara quase no chão. O Paissandu armou bem o ataque. E o Yuri acertou a bola na trave, velho. Que pena. Descantei. Vem jogadinha curta. Bola pra gente. Chegou na dividida. Ah, mano. O Juiz deu falta. Nossa, para. Foi nada. Chape vai chegando. Bola lá na ponta. Cruzamento. Tira. Perde aí não, filho. Era em mim essa bola, né? Quando é que deu certo? Deu o tapa lá na frente. Vai, Yuri. Protegeu. Perdeu. A gente foi substituído praticamente aí no... Um dos últimos lances da partida, tá? Vamos ver o que o Paissandu vai fazer. Bola lá. Chegou ou não chegou? Final de jogo, 0x0, mano. Um empate mais uma vez, né? O Paissandu criou mais que o time adversário, mas a gente não conseguiu vencer. Três finalizações contra uma. Mais posse de bola. Duas bolas na trave, né? Cara, o Paissandu tem que fazer gol. E, cara, olha esse Amazonas. Nove pontos. Três vitórias seguidas. Onze gols marcados. E só um tomado. Que absurdo. Operário, CRB e Sport fazem ali o G4 da Série B. O Santos, que a gente vai enfrentar, tá na quinta posição. Vem aí com seis pontos, né? Duas vitórias e uma derrota. Que é o Paissandu tá ali, né? Uma vitória e dois empates. A gente tem mais uma notícia boa. É que chegamos a 71 de classificação geral. Temos três gols até o momento. E nossa pontuação média é ótima. Sete e meio. Mas precisamos pontuar. O adversário vai ser o Santos. Fora de casa. Mas a gente não pode ficar com medo, mano. A gente tem que jogar pra cima. Então, o Helio dos Anjos escalou o time dessa maneira. Tem um ponto negativo. O nosso atacante não vai ser o Nicolas nem o Yuri. Vai ser o Juan, que tem a menor classificação geral dos atacantes. Eu não sei o motivo. E o time tá um pouco cansado. Já do lado do Santos, amigo. Ali tem Casares, 77. Mano, tem o Pedrinho, 74. Tem o Julio Fux com 73. Messias com 75. Joaquim com 77. É a melhor defesa disparada que a gente já enfrentou desde que a gente virou profissional. E olha que da hora, né? Tá jogando contra o Santos na casa deles, mano. Na Vila Belmiro, que honra, né? Muito da hora mesmo. Mas é o que eu falei pra vocês. Não temos que temer. Temos que ir pra cima do Santos. Temos que fazer o nosso trabalho. Descantei pra eles. Vamos ver o que eles vão aprontar. Demora um pouquinho pra cobrar. Vem o cruzamento lá no meio da área. Quase. Eu pensei que ia passar por todo mundo. Olha a tabela linda. Vem o Santos. O cruzamento. Devia ter chutado, né, filho? Olha lá. Perdeu na velocidade do nosso latera, mano. Driblou dois, faz o cruzamento de novo. Cara, que pressão do Santos. E a bola não sai. Que azar, velho. Outro cruzamento. A bola na área o tempo todo. Tira daí. Não consegue tirar. Calma. Isso. Calma. Meu pai amado. Vamos escapar por aqui. A gente consegue levar. Boa. Deu uma tranquilizada aqui. Boa. Opa, falta. Vem o Paissandu. Toca no camisa 8. A gente pode tentar invadir a área. Faz a finta. Tocou bem. Vai chegando. Juan girou. Bateu. Fala dele. Fala dele. Juan faz. O improvável. Juan Ribeiro marca um lindo gol. Olha lá. Centravante nato. Girou e bateu. Que isso. Olha o Paissandu arrumando pra cima do Santos, velho. Que doideira, mano. E a jogada toda foi bem trabalhada o Paissandu. O Paissandu é um time que é muito bem organizado. Cara. O Paissandu faz 1x0 contra o Santos. Olha o Lucas fazendo a jogada. Lindo passe. Eu queria aproveitar e lembrar vocês. Vocês podem agora jogar com o Lucas. O Luquinhas. El Bigodon, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo caso você queira comprar esse mod. Lembrando, é pro PES 21 e você tem que ter no computador. Você vai jogar com o El Bigodon ou então se você curte um Brasileirão 2024 super atualizado. Esse mod é sensacional. Então fica a minha indicação pra vocês. O link está aqui abaixo. A gente faz a finta. Escapou. Já toca lá no Juan. Ele tá com moral. Vem o Paissandu. Tabela de primeira. Devolveu. Vai ficar com a gente. Tem o Juan de novo. O Juan devolveu. Devolveu mal. A gente briga por ela. Mas aí o passe do Juan foi sacanagem. Oh! Que que é isso? Bateu. Prensado, mano. Se ele solta a bola pra gente. Deveria ter pedido a bola, né? A gente gira bonito. Pra cima de dois a marcação. O Paissandu consegue ficar com a bola. Mesmo com a marcação bem apertada. Olha, boa. Jogado do Paissandu. Vai vindo. Faz o cruzamento. Tira a zaga, mano. Cara, o que trabalha bem esse meio-campo do Paissandu é sacanagem, tá? Os caras tocam bem a bola demais. Envolve bem os adversários. Toca errado, toca errado. Tentei salvar. Não deu. Bola nas costas do zagueiro. Olha só a batida. É gol deles, cara. Caramba, velho. Poxa, que ducha de água fria, mano. Eu tentei salvar ali o passe errado do nosso jogador. Nosso que eu digo, não do Luquinhas, né? O nosso colega ali, velho. Esse cara ali, ó. Aí, ó. Mano, ele passou em cima do jogador do Santos. E aí quebrou todo o contra-ataque. O Paissandu, o time estava aberto. E o Morelos faz o gol. Empata a partida. Doloroso que a gente estava... Mano, segurando bem o Santos. A gente foi substituído agora ainda para piorar, né? Cara, inacreditável. Entrou o Juliano, saiu o Casares. E o Lucas também acabou saindo. Dando chance aí para outro jogador. Final de jogo, um a um é mais do empate para o time que mais empata. Então, assim, foi a quarta rodada aqui. A gente está na 11ª posição, caindo posições, né? A gente está ali com um de saldo de gol positivo. Seis pontinhos, uma vitória e três empates. E agora o novo líder é o CRB. Com 10 pontos, o Perata em segundo. E o Amazonas, que não tinha perdido até então, perdeu seu primeiro jogo. O Santos com empate também caiu para a 8ª posição. E quem está caindo para a Série C? Mirassol, Goiás, Guarani e Havaí. Nossos próximos confrontos aqui, CRB, Curitiba, Botafogo de Ribeirão Preto e o próprio Amazonas, que vai fazendo um bom campeonato. A gente tem que melhorar ali em duas coisas. Fazer alguns gols que o time tem perdendo e não entregar as partidas, né, mano? Esse contra o Santos aí, mano, foi uma entregada monstra. Mas a verdade é que Luquinhas, Helip Godon, está se saindo melhor do que eu esperava. Ele joga muito no meio campo, cara. É um cara ali que consegue sair da marcação, toca bem a bola. Às vezes o jogo está muito fechado, ele consegue achar uma solução e chuta muito bem de fora da área. Estou gostando bastante aqui do Luquinhas, Promessa do País Sandu. E vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam, se vocês querem adquirir o mod que eu estou jogando, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixo.